Tem um fato que foi muito noticiado pela imprensa, é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente Gilmar Mendes, ele se emocionou ali durante sua defesa no processo do presidente Lula. Queria a sua opinião, o que o senhor achou desses elogios até emocionados do ministro Gilmar Mendes? Olha, Isabela, foi um momento de muita honra para mim poder receber aquelas palavras generosas durante o julgamento e eu acredito que essas palavras tenham sido proferidas, porque ao longo de anos, praticamente, só prevalecia uma versão acusatória, a versão da chamada Operação Lava Jato. E a defesa ficava sempre com aquele chamado pé de reportagem, como se não tivesse razão, não precisasse ser ouvida. Então, acho que o nosso trabalho ajudou a mostrar que tudo aquilo na Operação Lava Jato envolvia arbitrariedades, ilegalidades. E agora nós tivemos, inclusive, na semana passada, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, composto por 18 peritos independentes, peritos de diversos países do mundo, também dizendo a mesma coisa. A Operação Lava Jato, em especial a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, foi totalmente fora de parâmetros aceitáveis, totalmente fora de parâmetros compatíveis com os direitos humanos, as garantias fundamentais. E, por isso, a ONU também emitiu aquela decisão, determinando uma série de obrigações ao Estado brasileiro, dentre outras, para que ninguém mais seja perseguido através de um uso estratégico do direito, através da abertura de investigações e de processos contra alvos pré-definidos.